A gente vai falar nesse vídeo de duas músicas dos cinco, começando com três curiosidades de Love Song. A primeira é que esse era o nome de uma música do Aborto Elétrico. Na verdade o nome não era bem esse, ela se chamava Love Song One, ou Canção de Amor Número 1. Ah, e o Aborto Elétrico, caso você não saiba, foi uma banda que o Renato Russo teve junto com o feio Flávio Lemos do Capital Inicial, isso é entre 80 e 81, mas a Love Song One não tinha nada a ver com essa música instrumental dos cinco. Ela até era uma canção de amor, só que ela era de punk rock. A segunda curiosidade é que talvez a música do Aborto Elétrico, o nome dela, não tenha nada a ver com o instrumental dos cinco, porque ela é uma versão da Legião Urbana para uma cantiga de amor de um antigo trovador. E cantiga de amor, em inglês, pode ser traduzida como Love Song. Então talvez realmente não tenha nada a ver com aquela do Aborto Elétrico. Agora, qual que é a história desse trovador? O nome dele é Nuno Fernandes Torneol. Não se sabe exatamente quando nem onde que ele viveu, acredita-se que foi no século XIII, ou seja, anos 1200, na região da Castela, onde atualmente é o centro e o norte da Espanha. E ele seria um trovador a serviço de um nobre. Então o cara pagaria ele para escrever composições e tal. E dessas coisas que ele escreveu, são conhecidas hoje, 13 cantigas de amor. Ele escrevia em português arcaico, porque as línguas, elas sofrem mutações ao longo do tempo. Então o português, ele era bem diferente naquela época. Então, por exemplo, e ouço dele sempre falar. Em vez de falar ouço dele, tem essa apóstrofe, ouço dele sempre falar. E sabe do que mais, cara? A canção que a Legião fez usa apenas uma das quatro estrofes dessa cantiga de amor. As três estrofes restantes são igualmente difíceis de compreender. Dá uma olhada na terceira. Nunca me lheu ampararei, se mela del nom amparar. Mas quero mia, senhor, rogar, polo gran medo que del rei, que me mostra que el matador, o que me ampare del melhor. Que sempre se repete no fim de cada estrofe. A cantiga completa está numa página que, aliás, tem todas as cantigas do Nuno. E o endereço vai estar lá na descrição. Aqui também tem uma interpretação dessa cantiga. Olha só. Desde que nasceu, o trovador nunca conheceu o amor. Se bem que tenha dele ouvido falar. Irá pedir à sua senhora que lhe faça conhecer tal assassino, que no caso é o amor, ou que o proteja dele. Três, numa apresentação da Rádio Cidade em 1992, o Renato explicou qual era a ideia por trás de todo esse lado A do disco e como que Love Song se encaixava na ideia. Aí eu tô lá vendo os meus livros e tudo, eu tava lendo muito sobre Idade Média. Então, de repente, eu esbarrei nesse texto, que era de um cara que talvez tivesse sido templário. Falava justamente de uma pessoa que ouve falar do amor, mas não consegue ver o amor. Ela olha em volta do mundo, então só vê coisa ruim. E seria uma espécie, assim, de abertura pra metal contra as nuvens. Primeiro coloca esse clima medieval. Aí depois vem o cavaleiro medieval contando a história dele. E depois teria a Ordem dos Templários, que fecha essa primeira parte antes de entrar na Montanha Mágica, que é uma coisa meio de sonho, assim, e de drogas e de heroína. Ah, e tem uma quarta curiosidade que eu esqueci. Também numa entrevista, dessa vez em 94, o Renato explicou que essa frase inicial de Love Song, ela tava ali meio que de propósito, pra deixar muito claro que o disco 5 fala coisas que são mais ou menos assim o contrário do que o As Quatro Estações. O que a gente realmente achou que tava mais próximo do que a gente sabe fazer, e coisas que estavam legais, era justamente abrir o disco com Pois Nasci Nunca Vi Amor. Pronto, é essa, esse é o disco, entendeu? Depois do Quatro Estações, que é uma tentativa de uma busca espiritual, é uma tentativa de buscar amor, deu no que deu, gente. O Collor foi eleito, ele acabou com o nosso país. Agora duas curiosidades sobre a Ordem dos Templários. A primeira delas é que naquela mesma apresentação da Rádio Cidade, o Renato disse que tentou achar uma letra. Nessa época eu também tava tentando encontrar uma letra pra Ordem dos Templários. Eu já tinha tentado escrever alguma coisa, mas é um assunto que me interessa muito, tinha muita coisa pra falar sobre isso. Inclusive, a letra de Love Song quase foi para nela. Eu tentei adaptar isso ao instrumental Ordem dos Templários, não deu certo, ela acabou ficando um instrumental. Curiosidade 2, a Ordem dos Templários faz referência a uma ordem militar que existiu de verdade. Na Idade Média, havia muitas ordens militares que estavam ligadas à Igreja Católica. No caso da Ordem dos Templários, eles foram fundados ali perto do ano 1100, então eles protegiam os cristãos que peregrinavam até a Terra Santa, porque naquela época havia uma disputa entre cristãos e muçulmanos pelo controle da Terra Santa. Só que o que aconteceu é o seguinte, eles não deviam obediência a nenhum rei, apenas ao Papa. Então, os Templários acumularam riquezas, terrenos, castelos, e começaram a incomodar a nobreza europeia, em especial o rei Felipe IV da França, que num determinado momento fez uma conspiração, persuadiu o Papa a punir os Templários. Então, eles acabaram sendo presos e foram praticamente todos queimados. A Ordem foi considerada extinta, quando o último grão-mestre, Jacques de Molay, que aliás dá nome à Organização de Molay, que existe até hoje, depois que ele foi queimado. Mas aí rolam lendas, histórias de que alguns cavaleiros conseguiram fugir, e se espalharam pelo mundo e esconderam, inclusive, tesouros dos Templários, como o Santo Grau, o cálice com o qual acredita-se que Jesus e os apóstolos se serviram na Última Ceia. Então, a música não tem letra, mas ela é inspirada nesse clima medieval da Ordem dos Templários, assim como o Metal Contra as Nuvens tem uma forte ligação com ela. Essas foram as curiosidades de Love Song e a Ordem dos Templários. Se você gosta delas, dá um depoimento aí nos comentários. A gente se vê numa próxima.